Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos fantoches de dedo. Eu vou colocar todos esses fantoches no meu dedo e antes que eu coloque, você tem que deixar o like. Vamos lá? Valendo! Um já foi... Dois... Três... Quatro! Parou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com coisas de dinossauro. Só que antes de começar, vou pedir o like de vocês, clica aí no like rapidinho, não custa nada e se inscreve no canal, ok? Hoje eu vou salvar esse pterodáctil de milhões de anos. No vídeo passado, eu salvei um T-Rex congelado. Se você ainda não assistiu, assiste lá que foi bem legal. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar essas grades. E para isso, vou precisar de uma tesoura, né? Porque eu tenho que cortar esses negocinhos aqui. Então, vamos lá, salvando o pterodáctil. Muito antigo. Ok. Onde mais que tem? Aqui, ó. Ah, ali tem esse daqui primeiro, né? Para tirar as embalagens. Aqui. Agora, será que eu consigo tirar? Vamos puxar. Ah, tem um Mickey. Essa parte aqui dá para tirar rapidinho, ó. Fui. Agora sim. E aqui, agora sim essa parte. Corta aqui. Ixi, eu puxei ele, galera. Então, beleza. Vamos lá. Tirando a grade. Ihuuu. Tira a grade aqui. Espera, que precisa de muita habilidade para puxar isso. Opa! Beleza! Tirei! Nossa, ele tem uma parte aqui da frente, né? Como se fosse um bico gigante. E aqui atrás, está explicando por onde a gente deve começar. E eu já fui aqui, ó. Cortei as partes que prendem a embalagem. Estou tirando aqui a grade. E diz que tem essas peças aqui que eu ainda não achei. Não achei, né? Agora eu achei, ó. Está aqui. Vamos lá. Tem... Deixa eu pegar aqui... Ah, aqui tem. Melhor que eu não preciso da caixa. Porque a gente vai seguindo aqui o manual, né? E também, como o do T-Rex, tem um tesouro secreto que a gente pode tirar. Tem um tesouro de ouro. Tem, de novo, a libélula, o besouro, a centopeia, caracol, esse aracnídeo antigo e esse mosquito misterioso. Qual foi o que eu tirei? Tu lembra? Tipo o besouro, né? Besouro. Olha aqui, galera. O besouro que eu encontrei, eu estava confundindo. Não sei porquê, mas acho que dessa vez tem que ser a centopeia. É o mesmo, né? Cadê o besouro? Está aqui. Só que é roxo, será ou não? Ou tanto faz? Acho que muda porque o outro era dorado, parece. Então tá. Vamos lá. Eu não tirei, eu esqueci, né? Fiquei olhando ali o manual e esqueci de tirar o Pterodactyl aqui dessa grade. Pronto, você está salvo. O que é isso? Ah, parece um robô. Olha aqui. Vamos tirar essa parte para mostrar as asas. Nossa! Olha que da hora, galera. Esse Pterodactyl super antigo, ok? Então, já tiramos aqui da gaiola, da grade. E agora, a coisa que eu vou ter que fazer é o quê? Colocar a cabeça dele para cima, né? Ficando aqui. Então, mexe assim. Pronto. Agora sim! É gigante. Próxima parte, eu vou ter que tirar algo da barriga dele. Acho que não caiu muito bem. Então, vou ter que usar. É uma picareta? Nossa, na verdade é uma cabeça assim. É uma picareta como se fosse uma cabeça de Pterodactyl, né? Então, vamos lá. Resgatando algo que está aqui que eu não sei o que é. Puxa. Será que é assim mesmo? Tem que puxar assim, galera. Ok. Agora vamos tirar. De novo! Eu lembro que do T-Rex tinha isso aqui. Ó. Vamos puxar. É um esqueleto? É um esqueleto? Como é que ele foi parar aí de novo? Aqui, galera! Consegui! Puxei! Nossa! É um pacote gigante! Aí, conseguimos tirar algo da barriga dele, que é esse pacote aqui, né? Agora, vamos cortar o pacote. A tesourinha está aqui. A tesourinha está aqui. Vamos cortar. Puxa aqui. Não tem nem nada. De novo. Corta aqui. E... Tantararão! Vai. Olha o que tem aqui dentro. Uma coisa super gosmenta. Eu lembro que o do T-Rex, como ele estava congelado, era uma gosma azul. Só que esse aqui de milhões de anos é uma gosma roxa. Olha lá. Vamos agora ter que tirar todos esses pedaços. aqui, um pedaço, outro pedaço, mais um pedaço, acho que é o corpo do esqueleto, é como se fosse um caçador, não sei. E isso. Eu vou limpar e já volto para a gente organizar aqui esse esqueleto. Olha aqui o que veio. Vamos ter que montar esse esqueleto. É muito fácil. É só pegar aqui, encaixa no corpo e coloca aqui os pés, ok? Tantararão! Agora, isso daqui eu acho que deve ser alguma coisa que ele usa para guiar o pterodáctil, será? Vamos ver. Já montei. Ah, e também veio essa mini chave. Olha aqui, galera. Uma mini chave para o quê? O baú secreto do tesouro. E aqui está falando para eu colocar a chave no baú. E vamos ver o que tem aqui. Tira isso. Tantararão! Só que tem dois lugares para colocar a chave. Vamos aqui. Tantararão! Coloca. Ah, é como se ele ficasse aqui em cima, né? Ainda tem essa peça para a gente tirar. Deixa eu cortar aqui. Aqui. E encaixaremos aqui. Tem tipo uma turbina, né? Vai ficar legal. É igual do... Acho que é da mesma coleção do T-Rex congelado, né? Parece muito. Porque tem até as partes de fazer são parecidas. Ok. Aqui. Então, colocando o esqueleto nessa parte. E essa peça, galera, é para ele segurar igualzinho tinha naquele lado do negócio do T-Rex. Ok? Pronto. Olha isso. Temos o comandante do Pterodacto de mil anos. Ok. Agora a próxima parte é o quê? Ah, tem que abrir a boca dele, galera. Olha aqui. Então, tem que tirar essa parte, né? Está prendendo aqui. Dessa... Aqui é assim, né? Tirei. Vou pegar aqui a tesoura para me ajudar. Ok. E agora, dentro da boca do Pterodacto de mil anos, tem algo super misterioso. Vamos ver o que é. Abra a boca. Como é que ele abre a boca? Assim. Olha aqui. Lembra que o outro tinha um botão? Ah, verdade. Será que é? E eu não apertei de novo. Não, esse aqui é diferente, eu acho. É um inseto pegajoso? Como assim? Do nada veio um inseto pegajoso. Peguei. Agora, dentro do inseto, tem outra chave. Ah, olha aqui. Temos duas chaves para colocar no baú, que tem dois lugares para abrir, né? Faz sentido. Agora, vamos lá. Coloca uma aqui. Ah, girei. A outra aqui para o outro lado. E o que será que tem aqui dentro? Um ovo de Pterodacto. É isso mesmo? Ou não? Ou é? Acho que é. É um ovo de Pterodacto, galera. Que agora vai chegar o brinde principal, que é o tesouro. Qual desses aqui será que eu vou tirar? Vamos lá. É hora da verdade. Vamos quebrar o ovo. Como é que quebra o ovo? Posso usar a picareta? Vou tentar. Quebra o ovo. Quebra esse ovo aqui. A casca dele é muito resistente. Não dá. Então vai ter que ser com as mãos. Eita. É difícil mesmo, hein? Quebrei. Saiu um bicho aqui. Que bicho é esse? Ah, agora sim. É um caracol. Olha aí, galera. Dá para ver que é um caracol? Caracol de pedra. É esse mesmo. Em comparação com o besouro antigo, foi esse daqui. Agora que eu peguei. Ok. E ele ainda solta coisas da asa, né? Como é que faz? Aqui. E é só, acho que... Encostar aqui aqui. Lança. De novo. Aê! Beleza. Conseguimos salvar o Pterodacto de milhões de anos, galera. Agora eu vou trazer também o T-Rex congelado. Olha aí. E aí? Qual é o mais legal dos dois? Será que é o T-Rex? Será que é o Pterodacto? Ah, eu não sei, galera. Vai ficar muito difícil porque os dois são bem legais. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E tchau.